Quando do planejamento tu esperava uma classificação matemática tão cedo assim? Não tão cedo, né? Em virtude de nós termos a confiança que o nosso grupo é o mais difícil dos três, em virtude das outras equipes vindo de uma terceira divisão, temos hoje só o Barra na nossa chave da terceira divisão, o resto é o Divisão de Acesso, o Divisão Nacional e três da primeira divisão, né? Temos uma pontuação muito boa, mas isso em virtude também da continuidade do nosso trabalho, isso do trabalho do nosso grupo que apesar de pegar um clima muito ruim nesses últimas semanas que mal conseguimos treinar, um grupo que se conhece, um grupo que trabalha muito, então nós não esperamos facilidade como os jogos nos mostraram que não foi fácil e foi méritos totais do nosso grupo de atletas. Falando nisso, o Paulo e também o grupo, né, que é bastante reduzido, né, tu acha que eles estão sendo fundamentais aí pra essa... O Pelotas, mesmo jogando com poucos jogadores no banco, né, o Paulo tendo que rodar o elenco toda hora, pro próximo jogo já vai ter mais desfalques, tá conseguindo fazer essa campanha de segunda melhor campanha da competição? Hoje o nosso diferencial é o grupo todo, a comissão toda, não tem individualidade no nosso grupo, é isso que nos fortalece, né, é um trabalhando pelo outro, é um correndo pelo outro, né, temos essa dificuldade sim, sabíamos que nesse primeiro momento da competição o grupo seria um pouco reduzido, tivemos alguns probleminhas com lesões que não estávamos esperando, né, e aí, dessa mesma forma, em virtude de conseguirmos ter acertado também nos atletas que nós trouxemos, que todos estão nos ajudando, estão dando uma versatilidade no time muito grande, podendo fazer mais de uma posição quando preciso e o Paulo está sabendo muito bem se utilizar dessa característica dos atletas pra montar a equipe. E a gente sabe que devido ao grupo pequeno que nós temos hoje, não é fácil, mas com todas essas dificuldades que nós estamos, estamos fazendo um grande campeonato. O doutor Mauro Pavese e o Adriano já passaram alguma coisa pra vocês a respeito das situações do Ricardo e do Bruno, que acabaram sendo com um probleminha do jogo contra o Cruzeiro, Rafael, porque em cima da tua última resposta, elas têm um grupo bem pequeno, tem que tentar aproveitar o máximo de todos os jogadores, né? Em relação ao Ricardo e ao Bruno, né, foram lesões diferentes, né, o Ricardo foi mais um trauma e o Bruno foi uma muscular, né, a gente está conversando ainda, então vai ser realizado exames com os atletas pra poder a gente ter a total convicção de o que realmente aconteceu, pra se tiver que tratar, vamos tratar, se vocês já puderem estar à disposição, estarem à disposição, mas inclusive a gente está combinando com o doutor Mauro, com o Adriano, seu terapeuta, pra fazer uma coletiva com vocês, pra passar tudo detalhadamente sobre a questão física e clínica dos nossos atletas. O NECA, dias atrás, na entrevista, disse que o Pelotas deve contratar, né, mais adiante, quatro jogadores. Enquanto isso, por um curto prazo, alguns meninos que treinam ali, tem a perspectiva deles virem a ser inscritos, ou por enquanto ainda não está em avaliação essa questão, até pra ter mais opções pro Paulo, até por questão de banco? Não, eles estão em avaliação, sim, inclusive o Felipe Schwenk, que está treinando conosco desde o início do ano, fez parte do grupo campeão da divisão de acesso, já deve estar disponível pra poder nos acompanhar no jogo contra o Aimoré, e temos diversas outras situações dos meninos, né, que estão treinando, estão treinando muito bem, estão nos ajudando muito à competitividade do elenco, e nesses próximos dias aí pode ser que mais algum também venha a ter condição de estar conosco no grupo principal. A gente sabe, Rafael, que desde o começo da Copinha a pauta contigo geralmente é a mesma, que são as contratações, tendo em vista que o grupo é muito pequeno. Pelotas pode ter um número considerável de desfocos no final de semana. Ainda não há sinalização de quando o Pelotas possa contratar algum jogador? Nossa ideia é que até o final da semana, desta semana, já estejam dois jogadores contratados, que são das nossas duas carentes, que nós sempre fomos bem transparentes com vocês, que é um primeiro volante e um meia. Esses dois atletas já têm proposta do clube, acreditamos que hoje ou amanhã a gente já possa ter uma resposta positiva ou não destes atletas, para até o final da semana a gente já estar incorporando mais duas peças ao nosso time. E aquele perfil que vocês adotaram, que seriam jogadores com contrato até o Campeonato Gaúcho e com condição de brigar com esses que estão aqui hoje pela titularidade? Exatamente, mantendo a nossa regra de trabalho, de convicção, são atletas já experientes, que vêm jogando o Campeonato Brasileiro neste ano ainda. Então, são atletas que a gente tem muita confiança, que fizeram bons trabalhos recentemente. Então, são atletas que vêm para brigar de igual com o nosso grupo.